Música Silvana Grezana traz a opinião e as observações dos pilotos da Sprint Race para você. É uma temporada mais regular, até por conta de ter tido a experiência do ano passado, isso ajudou bastante, conhecer o carro, conhecer também até as pistas que a gente participa, eu acho que faz uma diferença para um segundo momento. Eu acho que, por enquanto, pelo menos está indo muito bem para o campeonato e estou me sentindo muito bem também. Esse ano você está sozinho, ano passado você dividia, como que é participar sozinho? Na verdade, é óbvio que é bacana você ter uma troca sempre de experiência com o autopiloto, mas, no meu caso, está sendo importante por conta do tempo de pista, né? A gente consegue treinar mais, as duas provas ajudam também, então, por questão de experiência, tem sido uma, vamos dizer assim, uma escolha, posso colocar assim, acertada e que tem dado realmente algum resultado. Qual vai ser a tua estratégia daqui para frente? Eu acho que ficou claro que a categoria esse ano está muito embolada, né? A gente tem pelo menos seis aí brigando, andando muito bem, andando forte, bem para frente no pelotão. Tenho que contar também um pouco com a sorte, mas o mais importante disso tudo é regularidade. Eu acho que eu tenho tido um pouco de sorte, mas principalmente regularidade, conseguindo terminar as provas e terminar razoavelmente bem. Ainda não é o que eu gostaria, sinceramente, mas eu estou feliz de pelo menos estar conseguindo terminar sempre. Eu acho que isso é, no final do ano, será um diferencial. Você só andou de kate, né? Veio para o Brasil, veio dos Estados Unidos, andou de kate, andou um pouquinho de kate aqui, e já está correndo no turismo. Pretende fazer carreira? Sim, então a gente está tentando. Precisava de uma ajudinha na parte financeira, mas, por enquanto, meu primo está me treinando e a gente está indo. Está fazendo corrida por corrida. Então, você é primo do Júlio Campos, né? Que corre na Stock Car, que tem uma bagagem... Como que é? O que ele tem passado para você de experiência? Toda semana ele está lá na pista de kate comigo, todo dia me ensinando coisa nova. Aqui, ele está sendo meu coach aqui nessa corrida, está me explicando onde que eu freio, onde que eu acelero na saída de curva. Está me ajudando bastante. Sem ele, não ia ter conseguido essas... Ter feito o terceiro na primeira corrida para a largada e sexto na segunda. E agora ir para cima nessa segunda corrida aí e tentar chegar lá na frente. Corro em família com meu filho Lucas, o que é muito bom. A gente gosta do mesmo esporte. Sempre participa de todas as atividades. Desde pequeno, ele foi muito fanático e ele me convenceu que queria correr de carro. E eu já tenho uma certa experiência e a gente começou juntos, já faz uns seis anos praticamente. Não, oito anos. E sempre conseguimos bons resultados nas provas lá de Londrina, no regional. E o ano passado, o Lucas me convenceu para a gente participar desse Sprint Race, uma categoria que eu acho sensacional, um carro muito bom. Bem prazeroso de guiar um autêntico carro de corrida. Qual que é a tua expectativa largando da Poli nesse final de semana? Eu não conheço o Sprint na chuva, mas em outras categorias eu já me dei bem na chuva. Eu gosto de pista molhada. Se eu me sentir seguro e no decorrer da prova conquistar confiança no carro, eu acredito que eu vou conseguir um bom resultado. Como que está sendo essa estratégia da dupla? Eu sei que vocês dividem os treinos, né? Sempre, no ano passado dividiam os treinos, agora cada um faz um treino, né? É, na verdade, não tem estratégia. Depende da circunstância. Igual, antes de ter a condição de chuva, que a corrida ia ser pelo circuito oval, então é um circuito rápido, em 40 minutos. Você consegue fazer muitas voltas, então a gente acabou dividindo o treino. Agora, em circuitos mais longos, como é Interlagos, que você consegue dar menos voltas, a gente prefere cada um fazer um treino. Aí vai, tem que dar a estratégia do circuito em si. Você se dá bem, já deu pra ver que gosta do circuito oval, né? O ano passado também foi muito bem na sua prova de estreia, teve bons resultados, agora ontem também conseguiu se classificar em primeiro, na pole, né? É um circuito que eu me dou bem, mas eu tenho... acredito que progredido etapa por etapa, e espero até o fim do ano progredir mais, e que cada etapa eu vá melhorando. Claudio, como que foi esse início de temporada pra você, um início de estreia? É, o campeonato tá muito competitivo, os pilotos são ótimos pilotos, todas as provas muito disputadas, aqui em Curitiba o clima tá difícil, chuva, né? Andando com o limpador ligado o tempo inteiro, muito risco, então, normalmente, a gente tenta fazer uma corrida mais conservadora, uma corrida mais firme, tentar se manter na pista. É, você fez o ano passado um treino, né, pra conhecer a categoria e se apaixonou, por isso resolveu ficar. É, eu não... eu gosto de automobilismo, mas nunca fui um piloto, né, nunca andei em outras categorias, brinquei muito no kart e tal, foi onde eu adquiri um pouco de experiência, e me deram oportunidade no ano passado, eu andei com o carro, achei maravilhoso, principalmente no quesito segurança, me senti muito bem no carro, um carro com pilotagem central, né, então, me senti muito bem, achei que andei direitinho, fiz um tempo razoavelmente bom pra quem inicia em um carro de competição, o carro é um motor forte, né, 270 cavalos, e um peso de 900 quilos, então a relação peso-potência é muito forte, e vim aprendendo com a categoria também, né, eu aprendendo e a categoria, e pesquei muito, muitas informações, falei com muitas pessoas que estão aqui dentro, tem pilotos de ponta aqui, ótimos pilotos, fui sempre perguntando o que fazer, como fazer, existem algumas características do carro, que você coloca o teu perfil no carro, com algumas regulagens, calibrate de pneu, asa, dentro, freio, suspensão, tudo isso você tem comandos independentes, você consegue deixar o carro do jeito que você precisa, pro teu perfil de pilotagem, e eu consegui atingir um grau de afinidade boa com o carro até o momento. E como que é pra você, mãe, acompanhá-lo, assim, nas provas agora de turismo, né, que a velocidade aumentou um pouquinho? É, a velocidade aumentou muito, o perigo aumentou muito, é muito, é uma mistura de muita coisa, é muita emoção, mas é muito medo, ao mesmo tempo que você quer que corra muito, você quer que pare, não sei definir o que eu sinto, mas é uma coisa muito forte, e eu acho que vale muito a pena, eu gosto muito, gosto muito, e eu acho muito bom pra eles também. Sobre a barra estabilizadora, esse ano é um item novo na categoria, né, então comparando com a tocada do sprint no ano passado, pra esse, o que que mudou, melhorou, o que que você achou? Tem uma diferença, na verdade a gente sente mais diferença ainda, quando você, obviamente, endurece o carro em curvas de alta, a gente sente que ele fica bem mais firme no chão, pelo menos ele não chega nem balançar e nem nada, ele entra na curva bem firme e a gente tem até um pouco mais de confiança, e também nas de baixa, amolecendo, o carro parece que contorna melhor, realmente, tá evoluindo a cada temporada e tá sensacional. Como que é guiar com essa barra estabilizadora? É bem diferente, a barra ajuda muito, no oval aqui a gente usava o carro mais mole na primeira chicane, depois mais dura ali no final, agora na chuva deixa sempre mole, mas dá pra perceber que o carro muda bastante, é mais um recurso, né, pra desenvolver os pilotos, a sprint que é a categoria de escola, né, mandando aí pilotos já pro brasileiro de turismo, em breve na estoque, então é bom pra gente ir pegando a mão disso. Olha, a gente testou bastante isso em São Paulo, na última etapa, a gente conseguiu experimentar, né, acho que essa é a vantagem também do andar sozinho, no sentido de você ter mais treinos pra isso, eu particularmente gostei, acho que você consegue ter bons resultados com isso, se você utilizar bem, óbvio que falta experiência pra saber a forma perfeita de utilizar, mas eu acho que com bastante treino, isso tem feito um, efeito muito positivo na corrida, e principalmente na classificação, né, então eu achei pra variar, né, a sprint sempre tá inovando, foi um resultado muito, muito positivo. A baia estabilizadora adiantou muito, porque você consegue, durante a corrida você consegue amolecer o carro, endurecer, e isso ajuda bastante na hora de fazer uma ultrapassagem, então eu achei muito boa essa mudança no carro. Como que tá na sua categoria a disputa esse ano? Ainda com a vitória do Berlanda, ainda tá equilibrada a corrida pelo descarte, pela corrida que vale o dobro, e não tá nada decidido ainda, tem muita água pela frente ainda. Em movimentação pelo traçado de 3.695 metros, a pole position, mais uma dele, é do Luca Milani, ele tem ao lado dele na primeira fila do grid, o líder do campeonato, Juninho Berlanda, na segunda fila, o Rafael Campos e o Beto Jorge, na terceira fila, o Lucas Pérez, que é o pole da GP, e também o Caê Coelho, na quarta fila temos ali o Claudio Buschmann em sétimo, olha ali, vai ficando o Luca Milani, o pole position foi ficando ali na curva da junção, veja aí o carro do Luca, enquanto seguimos com o grid, lendo de baixo pra cima, o oitavo colocado é o Gerson Campos, o nono é o Jorge Martelli, o décimo é o Matheus Marini, em décimo primeiro o Eduardo Serrato, o décimo segundo é o Guido Cota, e o décimo terceiro é o Vinícius Margiotta, pilotos que já vêm se apresentando pra reta de largada, já já eles vão receber bandeira verde, pro início da disputa, nessa terceira etapa da Sprint Race Brasil, você vai tomando aí uma carona com o veterano experiente, o Beto Jorge, e dá pra ver nessa imagem, o desafio que os pilotos vão ter, pista encharcada no Autódromo Internacional de Curitiba, aí está a bandeira verde, ele já vem ganhando velocidade, já vai tomando potência ali, o Vanderlei Berlanda Jr., Juninho Berlanda, carro número 17, por fora o Rafael Campos, carro número 13, pela linha intermediária, o carro azul e branco do Beto Jorge, eles vêm com todo o cuidado do mundo, a tomada desta primeira curva, e olha o Rafael Campos por fora, pra tentar a liderança da prova, o pole position, que é o Luca Milani, ficou na rota de apresentação, com problemas, Beto Jorge segue na terceira posição, você vai acompanhando aí, pela reta oposta eles vão, enquanto o Rafael Campos, que estreia, já contornando a primeira curva dele, na Sprint Race Brasil, como líder, vai recebendo pressão, do Juninho Berlanda, lá por fora o Rafael Campos, traçado de chuva, os pilotos evitam o trilho habitual, porque esse trilho tem a borracha, dos pneus que vai se acumulando por ali, e isso combinado com a água, vira sabão, então traçado de chuva, convida os pilotos, por uma questão de prudência, a tomarem uma linha mais externa, veja aí Lucas Pérez, de Londrina, o Lucas Pérez, que é piloto da categoria GP, vem contornando a curva do Pinheirinho, Rafael Campos é o primeiro, o Juninho Berlanda é o segundo colocado, vem o Beto Giorgi, na terceira posição, aí está o carro do Beto, o quarto colocado é o Lucas Pérez, ele tem um pouquinho de vantagem, em relação a todo o restante do pelotão, veja aí, como todo mundo vai ganhando o S de alta, um começo de corrida, cauteloso, por parte dos pilotos, da Sprint Race Brasil, carro número 17, para Juninho Berlanda, segundo colocado, veja aí o Martelli, o Jorge Martelli, que teve dificuldades também durante, a preparação para a formação do grid, acabou saindo para a pista, quase com uma volta de atraso, vai atrás de recuperar o prejuízo, o piloto Jorge Martelli, do carro número 87, ele que é, da categoria GP, veja aí o número 13, para o líder da prova, Rafael Campos, Júlio Campos, o primo, e Conte, fez bem a lição de casa, só que o Rafael Campos, vai enfrentando dificuldades, na pista molhada, vai rodando no S de baixa, deixa escapar a liderança, aí vai ser difícil, vai ficar difícil, a vida do Rafael Campos, todo mundo passando por ele, veja aí, uma situação, para lá de complicada, para o piloto que tinha, a liderança da prova, e acabou sendo traído, pelo asfalto molhado, do autódromo de Curitiba, Juninho Berlanda, passa a ser o líder, Beto Jorge, é o segundo colocado, e veja lá, como vem o Gerson Campos, com o carro número 82, buscando a terceira posição, por dentro, vai ter a preferência na curva, o Matheus Marini, tenta acompanhar, aí você vê o Gerson Campos, terceiro colocado, Claudio Buschmann, tem a quarta posição, Matheus Marini, é o quinto, em sexto, vai aparecendo ali, o Vinícius Maggiota, também piloto da categoria GV, aí você vê, como o líder, já já vai se aproximar, do Jorge Martelli, o resgate que vai sendo feito, do carro do Rafael Campos, para que ele possa voltar à prova, um pecado, um pecado líder, em sua estreia, na Sprint Race Brasil, acabou sendo traído, pelo asfalto molhado, aí bandeira azul, para o Jorge Martelli, indicando que ele deve, facilitar, a ultrapassagem, dos pilotos que vem atrás, por estar, uma volta atrás, o carro número 82, que você viu ali, é do Gerson Campos, quer conhecer todos, os pilotos de carros, acesse sprintrace.com.br, lá temos tudo, fotos, vídeos, notícias, bastidores, curiosidades, estatísticas, tudo para que você, passe a temporada inteira, absolutamente por dentro, do que acontece, dentro e fora das pistas, da Sprint Race Brasil, veja aí o Gerson Campos, terceiro colocado, o quarto, é o Matheus Marini, carro número 4, o quinto, o Vinícius Margiotta, olha ali o Guido Cota, já vem ali na sexta posição, o Guido que largou em décimo segundo, vai ficando ali, o Martelli, olha ali o carro do Martelli, uma corrida de dificuldades, para o piloto Jorge Martelli, que forma dupla, com o Carl Machado, Gerson Campos, conseguiu escapar um pouquinho, do Matheus Marini, aí o Gerson, o Matheus Marini, o Vinícius Margiotta, o Guido Cota, o Claudio Buschmann, o Caê Coelho, toda a rapaziada, que conversou com você, antes desta primeira prova, da terceira etapa, da Sprint Race Brasil, esse é o líder, da prova do campeonato, Juninho Berlanda, Beto Jorge vai chegando, vai chegando ali também, o resgate, caminhonete de resgate, para facilitar um pouquinho, a vida do Jorge Martelli, que anda bem difícil, nessa terceira etapa, aí carro número 23, do Guido Cota, que é o piloto, do Espírito Santo, na temporada 2016, da Sprint Race Brasil, e que vem, para cima do Vinícius Margiotta, o Guido Cota, é da categoria Pro, o Vinícius Margiotta, é piloto, da categoria GP, Juninho Berlanda, com pista livre, já vai fazendo, a volta mais rápida, desta primeira prova, da terceira etapa, um minuto e 46 segundos, e oito décimos, vida de piloto é difícil, com pista molhada, todo cuidado é pouco, Caê Coelho, vai abrindo temporada de caça, ao Claudio Buschmann, você viu ali, e vamos mais uma vez, de carona, com o Beto Giosi, ele vai passando ali, pelo carro do Jorge Martelli, que vai sendo rebocado, tentando aproximação, em relação, ao Juninho Berlanda, aí Margiota, Guido Cota, Luca Milani, vai tomando, participação na corrida, vai voltando, com várias voltas, de atraso, depois do problema, que ele teve, durante a volta, de apresentação, na verdade, o excesso, de água da chuva, ali, acabou causando, um curto circuito, no carro do Luca Milani, durante a volta, de apresentação, daquelas coisas, que só acontece, com quem está na pista, Luca Milani, que vinha, numa temporada, bastante positiva, aí, tendo a vida dificultada, aí, em sua missão, de seguir, na disputa, pelo título, da categoria pró, ele, que é uma das gratas, revelações, automobilísticas, da Sprint Race Brasil, veja como Berlanda, evita a zebra, evita ali, a faixa de tinta, no asfalto molhado, vem contornando, a curva da vitória, vem em busca, do que pode ser, a quinta vitória, da dupla, Julinho Berlanda, e Eduardo Berlanda, na temporada, de 2016, e o Safety Car, vem para a pista, vai reagrupar, todo o pelotão, veja aí, o Gerson Campos, veja aí, o Matheus Marini, eles são, terceiro e quarto, colocados, Gerson Campos, é piloto da categoria GP, categoria GP, que tem a liderança, do Gerson Campos, nesse momento da prova, Safety Car na pista, os pilotos vão sendo, orientados ali no PSDP, no posto de serviço, da direção de prova, e você vê mais uma vez, o instante da largada, pela câmera on board, do Beto Giorgi, ali a frente dele, e o Rafael Campos, terceiro no grid, tinha a segunda posição, física da pista, por conta do problema, com o pole position, Luca Milani, Berlanda foi lá por dentro, o Rafael Campos, foi lá por fora abusado, é abusado o Rafael Campos, deixou para frear, terça-feira mais ou menos, depois da corrida, e por fora ele assumiu, a primeira posição da prova, uma estreia de gala, para Rafael Campos, na Sprint Race Brasil, agora você tenta ver, o que o Lucas Pérez, ia vendo no instante da largada, a apresão, quando ele até perdeu, o contato com os carros da frente, muito provavelmente, para evitar aquele acúmulo de spray, o spray, que tanto dificulta, a visibilidade dos pilotos, no caso de chuva, ele é aproximação, ao fim da reta, redução de marcha, você já teve uma aula, com os pilotos também, sobre o funcionamento, do controle da barra estabilizadora, dianteira, que muda o comportamento, muda a reação do carro, muda o carro, conforme, as características, de cada trecho da pista, agora você tomando a carona, com ele, com o Rafael Campos, em linha pela segunda posição, acelerando reta abaixo, e veja só, lá o final da reta, acabou deixando para frear, um pouquinho mais tarde, o suficiente, para ele assumir, a liderança da prova, pena para ele, que essa liderança, durou um pouquinho, veja lá, no trecho da junção, que não é utilizado, no traçado misto, o carro do Luca Milani, definitivamente, fim de prova, para o Luca Milani, tentou voltar, tentou, algumas voltas, talvez para buscar pontos, sobretudo, para as verificações, do funcionamento do carro, mas para ele, foi fim de prova, Beto Jorge, vai dando carona para você, vai partir para o ataque, o Beto Jorge, nessa relargada, da primeira prova, na terceira etapa, da Sprint Race Brasil, toma a linha de dentro, o Juninho Berlanda, vai lá por fora, o Beto Jorge, já tocando, o terceiro colocado, acompanha, vem ali pelo meio, com o carro prateado, número 82, eles vão definir, essa primeira posição, lá na frenagem, ao fim da régua, dos boxes, deve ter a preferência, o Juninho Berlanda, carro número 17, ele contorna, a primeira perna do S de baixa, na primeira posição, e olha o Margiota, mergulhando cheio de moral, para cima do Matheus Marini, o Gerson Campos, tentou uma graça, ali para cima dele, acabou não dando certo, fechou a porta para ele, o Vinícius Margiota, que tem a liderança, da categoria GP, por isso, o Gerson Campos, vem para cima de novo, porque o Gerson Campos, quer essa liderança, da categoria GP, já vai retomando, veja ali, em segundo plano, o Gerson Campos, já é o líder da GP, mas vai tomar o troco, a disputa pela liderança, está boa demais, que vai para a Brita, o Gerson Campos, ele que vinha se preparando, para recuperar, a terceira posição, na prova, a liderança, da categoria GP, acaba indo parar, na caixa de Brita, depois de uma rodada, eita, e não vai sair sozinho não, Gerson, sinto muito de contar, sozinho, você não sai daí, só com a ajuda, da equipe de resgate, enquanto o Juninho Berlanda, vem acelerando, pelo S de alta, vem para confirmar, mais uma vitória, na temporada de 2016, da Sprint Race Brasil, aí você vê, o carro número 17, do Juninho Berlanda, já abrindo, um pouquinho de vantagem, em relação a esse aí, ao Beto Jorge, vai para o pódio, o Beto Jorge, por enquanto, na segunda posição, a bandeira quadriculada, já apostas, a bandeira quadriculada, que vai tremulando, para o Juninho Berlanda, mais uma dele, na Sprint Race Brasil, passa o Beto Jorge, na segunda posição, quem aqui, vai para o terceiro, sai o Beto Jorge, Magiota, na terceira posição, mas acaba punido, com isso, ele cai lá para a sétima, o Juninho Berlanda, primeiro colocado, o Beto Jorge, é o segundo, o Matheus Marini, ficando em terceiro, Guido Cota, que corrida do Guido Cota, é o quarto colocado, e o Claudio Buschmann, na quinta posição, comemorando a primeira vitória dele, na categoria GP, Caê Coelho é o sexto, segundo da GP, o Margiota em sétimo, fica em terceiro, na categoria GP, o oitavo colocado, é o Rafael Campos, o nono é o Gerson Campos, e o décimo é o Lucas Pérez. Você tem aí, a festa do pódio, da categoria Pro, a premiação, que vai sendo entregue, é o Beto Jorge, segundo colocado, Juninho Berlanda, ali todo sorridente, o degrau mais alto do pódio, veja aí, Matheus Marini, terceiro colocado, Matheus Marini, e o Thiago Marques, promotor da Sprint Race Brasil, vai premiando, o vencedor, Juninho Berlanda. Já é a sexta vitória, desde a sua estreia, na categoria ano passado, terceira neste ano, então me conta um pouco aí, como foi esse início de campeonato? Bom, início de campeonato, posso dizer que, sensacional, né, a gente estava com uma expectativa muito alta, tanto que, antes, o ano passado, já andava na categoria, já tive três vitórias, então, trazendo o meu irmão de companheiro, a gente tinha tudo para, pelo menos, andar entre os três. As três vitórias, foi, pô, surpreendente, ainda esse ano, ainda mais as últimas duas, com o lastro, então, a gente está trabalhando o máximo, tentando acertar muito, acerto e chão do carro, asa, tudo, calibragem, principalmente, para deixar o carro, o melhor possível, e mais equilibrado, para que, a gente não perca tanto no peso. Essa parceria, então, deu mais que certo, o suei do seu irmão, né, já tinham corrido provas juntos antes? Na verdade, no kart, antes, mas em kart de diferença, a gente já disputou campeonatos de kart juntos, e na mesma categoria, tudo, sempre muito próximos, inclusive, a tocada, tudo é muito parecida, e acho que isso que nos beneficiou, no conjunto total, dos dois pilotos. Agora, me conta, como foi essa tua vitória, na terceira etapa? Bom, essa vitória, a gente pegou hoje, um dia, surpreendeu um pouquinho, por causa da chuva, mudou o treçado, mas também, já tinha andado, ano passado, na chuva, no circuito misto, inclusive, venci. Então, ainda mais, largando na frente, a gente conseguiu manter, e levar mais uma vitória para casa, graças a Deus. Beto, está iniciando, esse ano, na categoria, fez três etapas, vai terminar mais uma corrida daqui a pouco, como que foi, esse início de campeonato? Foi muito legal, estou me sentindo um novato na categoria, e o carro é muito bom de guiar, essa coisa de sentar no meio do carro, câmbio sequencial, é um carro bem prazeroso de pilotar. E aqui em Curitiba, é o fim de semana seco nos treinos, e depois essa surpresa da chuva hoje, então todo mundo foi meio a cegas para a corrida, foi uma corrida quase que, uma corrida a treino, e eu acabei conseguindo chegar em segundo. Com esse panorama, qual é a tua expectativa agora para a próxima? Eu acho que deve ser uma corrida mais, mais equilibrada um pouco, provavelmente os pilotos que tiveram problema mecânico, vão estar dentro da corrida, eu acho que deve ser uma corrida com um ritmo mais rápido, um pouquinho, vamos ver, vamos ver, deve ser mais equilibrada, e deve ter mais troca de posição, acho que na prova. Matheus, e como que foi essa disputa hoje? Foi bem difícil, aliás, estava com problema no parabrisa, no limpador, ele acabou falhando, então eu não tinha muita visibilidade do que estava acontecendo, mas eu vim ali com calma, deu para chegar na frente ainda. E qual que é a tua estratégia depois dessa corrida, correndo em casa, para a segunda prova do dia? Eu tenho que vir com calma, acontecem muitos acidentes e tal, então eu tenho que tomar muito cuidado para não, está muito escorregativo, tem que tomar cuidado para não rodar, então é só vir na calma, pilotando ali certinho, não cometer erro que chega na frente. Como que foi essa tua primeira experiência na sprint race? Ah, foi legal, minha primeira corrida de turismo, larguei bem, consegui ir para primeiro, consegui dar uma volta, daí na reta, no final da reta eu dei uma rodada, fiquei preso ali, tentei voltar, mas não consegui. Como que vai ser a tua estratégia para a próxima bateria? A próxima eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, prender o carro um pouquinho mais e tentar ganhar posição, estou largando em sexto, e... prender um pouquinho mais o carro. E aí o pódio da categoria GP, a primeira vitória do Claudio Buschmann, ali o Caio Coelho, na segunda posição, e o Vinícius Margiota, punido, que foi pelo toque com o Gerson Campos, no finalzinho da corrida, ficou em primeiro na pista, mas ficou em terceiro, com a correção do resultado. Como que foi conquistar a primeira vitória, já na categoria? É emocionante, eu estou emocionado, para mim é uma vitória com sabor especial, nunca, já tive vitória em outras categorias, fiz outras atividades, na minha vida como esportista, mas no automobilismo, realmente foi a primeira, tem um sabor especial, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, minha família principalmente, que me apoia, me ajuda muito, meus amigos, pessoas que me trouxeram aqui para dentro, esse ambiente, que é um ambiente maravilhoso, um ambiente gostoso, pessoas maravilhosas, então eu tenho que só agradecer, estou muito feliz, estou indo para a próxima agora, vamos ver, agora uma hora tem mais uma. Correu em casa, já ganhou em casa, foi bom, é mais um sabor especial, por estar em casa, conseguindo chegar em primeiro lugar, na categoria, então isso para mim, tem um sabor muito especial, eu quero agora, a gente continua com o clima meio embaçado, como se diz, bastante chuva, pista molhada, e o risco sempre é maior, então de novo vou tentar fazer, me manter bem na pista, com um bom conjunto, velocidade e segurança, o carro na mão, para tentar mais uma boa colocação nessa segunda prova. A gente fez todo o treinamento no circuito oval, por conta da chuva, precisou mudar para o misto, então a gente não chegou a testar seto, absolutamente nada, o que é igual para todo mundo, então acho que foi uma surpresa, óbvio, a gente já sabia que seria dessa forma, mas foi uma corrida bastante disputada, a chuva, naturalmente, ela faz isso, fica mais emocionante para quem está assistindo, para a gente também, de certa forma, lá dentro, e o resultado foi bom, acho que o segundo lugar, agora para o campeonato, é o que a gente esperava, é claro que a gente vai continuar buscando vitória, mas o importante é terminar e terminar bem sempre. E qual que é a tua expectativa agora para a segunda corrida? Olha, sinceramente, a minha expectativa é tentar ir para frente mesmo, né, tentar ser um pouco mais agressivo, acho que essa primeira prova foi muito de conhecer o acerto do carro na chuva, tentando buscar o melhor do carro, mas sem me arriscar muito, estava muito preocupado com relação ao campeonato, de fato, essa segunda, acho que dá para ser mais agressivo, sem ser imprudente, naturalmente, respeitando todo mundo, e tentar buscar a vitória, acho que todo mundo vai fazer isso, não tem por que ser diferente comigo. Gerson, como que está essa estreia na categoria, quer dizer, uma temporada inteira, as três primeiras etapas? Está bem, a gente está revisando o carro, eu e o Cássio, do acelerado, a gente está gravando aí algumas matérias para o programa, hoje a gente estava bem, na primeira prova, uma corrida sob chuva, é sempre uma surpresa a gente saber o que vai acontecer, eu estava liderando na GP, em terceiro na geral, teve um safety, e aí na última volta, o piloto que vinha atrás acabou achando que tinha espaço, não tinha, e acabou dando um toque, foi até punido, mas acabei ficando fora da corrida, não terminei, nessa segunda prova, eu parto em quinto, uma posição um pouco melhor, mas o carro estava super bem acertado, a categoria está muito redonda, esses pneus de chuva, a Pirelli, são muito bons, assim como os pneus de seco também, e foi bem divertido, e bem seguro, que é fundamental, então, vamos para a segunda corrida, agora, bem empolgado. É isso aí, vamos para a segunda corrida, todo mundo na empolgação, todo mundo vivendo essa expectativa, de mais uma corrida com pista molhada, os pilotos já partem dos boxes, na formação para a volta de apresentação, é um formato que a Sprint Race Brasil, importou do automobilismo dos Estados Unidos, veja aí, vai passando o carro número 82, do Gerson Campos, e aí está o grid de largada para você, vamos lendo de baixo para cima, a pole position é do Eduardo Berlanda, Beto Jorge mais uma vez, na segunda posição, Marcos Pérez Pai, e companheiro de equipe do Lucas é o terceiro, Cal Machado, Lacando em quarto, Gerson Campos é o quinto, o Rafael Campos é o sexto colocado, Claudio Buschmann, depois da primeira vitória na GP, também cheio de empolgação, tem a sétima posição, o oitavo é o Matheus Marini, o nono é o Caio Coelho, o décimo é Vinícius Margiota, o décimo primeiro é o Guido Cota, o décimo segundo é o Eduardo Serrato, e o décimo terceiro é o Luca Milani, teve dificuldades também na tomada de tempos, desta segunda corrida o Luca Milani, vai largando lá da última posição, partindo para uma corrida de recuperação, você tomando carona já, com o Caio Coelho do carro número 55, o piloto já vem em fila indiana, prontos para o início da disputa, está a bandeira verde, está valendo a disputa pela vitória, na segunda prova da terceira etapa da Sprint Race Brasil, veja ali Gerson Campos, já vai abrindo para cima do Carl Machado, para tentar a posição, Beto Jorge vem para o ataque, para cima do Eduardo Berlanda, boa disputa já no início da prova, pela primeira colocação, olha onde está o Marcos Pérez, olha ali onde está o Marcos Pérez, já vem para ser o segundo colocado na geral, o Marcos Pérez, liderando a categoria GP, Luca Milani já vai abrindo o caminho, ali em meio ao pelotão, buscando a recuperação, tem gente fora da pista, quem é? é o Gerson Campos, com essa complicada, a corrida do Gerson Campos, e como ele próprio, mencionou, na entrevista a repórter Silvana Grezana, vai utilizando essa participação, na Sprint Race Brasil também, para a produção de um reality show, digamos assim, lá no Acelerados, olha aí Cláudio Guzman, levando junto dele o Matheus Marinho, o Carl Machado perdendo algumas posições, aí você vê Beto Giorgi, terceiro colocado, partindo para cima do Marcos Pérez, Marcos Eduardo Pérez, da cidade de Londrina, tem ali o carro número 78, olha como foi lá fora, você viu lá adiante, na liderança do Eduardo Berlando, foi lá fora para tomar o Pinheirinho, nesta primeira volta de corrida, é a primeira volta da segunda prova, na terceira etapa da Sprint Race Brasil, Beto Giorgi, já vem cheio de ação, para cima do Marcos Pérez, vai chegando para essa festa também, o Rafael Campos, olha só, eles têm uma poça d'água ali junto a Zebra, os pilotos evitam, passar por sobre aquela poça d'água, Marcos Pérez, Beto Giorgi, boa briga pelo segundo lugar, aí o Luca Milani, que vai abrindo caminho, em meio ao pelotão também, lá pela reta oposta, Luca Milani, que tem o carro número 77, Eduardo Berlando, dentro do complemento da volta número 1, já abre um pouquinho de vantagem, em relação ao Marcos Pérez, que é o segundo, aí você vê Matheus Marini, você vê Luca Milani, você vê Claudio Buschmann, o Carl Machado, tem ali o carro número 87, o Carl Machado, que nesta temporada, forma dupla, com o Jorge Martelli, olha ali Beto Giorgi, carro azul e branco, vem para ser segundo colocado, de novo, Deus chega para lá, no Marcos Pérez, e assumiu a segunda posição, o Beto Giorgi, Rafael Campos, ali em quarto lugar, com o carro preto, laranja e branco, tem a terceira posição, da categoria pró, porque o Marcos Pérez, que vai à frente dele, em terceiro, é o primeiro colocado, entre os pilotos, da categoria GP, as categorias, baseadas na graduação, na experiência dos pilotos, olha ali o Rafael Campos, já vem se assanhando, para cima do Marcos Pérez, lá na quinta posição, temos o Matheus Marini, puxando a fila, aí vão passando, o Beto Giorgi, Marcos Pérez, Rafael Campos, lá à frente, já vai escapando, na liderança, o Eduardo Berlanda, se ele confirmar, essa vitória, fato inédito, em cinco anos, de disputas, da Sprint Race Brasil, em cinco temporadas, melhor dizendo, seis vitórias, nas seis primeiras corridas, essa é a campanha, que ele tenta confirmar, na dupla, com o Juninho Berlanda, passou aqui, o Eduardo, já na liderança, Beto Giorgi, segundo colocado, Marcos Pérez, o terceiro, Rafael Campos, o quarto, aí está Luca Milani, já vem em quinto, o Matheus Marini, é o sexto, o sétimo, é o Claudio Buschmann, o oitavo, é o Jefferson Campos, olha aí, Claudio Buschmann, carro número 12, Jefferson Campos, o carro prata, número 82, traz junto dele, o Guido Cota, piloto do Espírito Santo, que chegou nesta temporada, a Sprint Race Brasil, e vem demonstrando também, uma evolução, e tanto, o Guido Cota, veja ali, Luca Milani, ele está de olho lá, no primeiro pelotão, quer buscar mais uma vitória, que seria a primeira dele, na temporada, o Luca Milani, do carro número 77, olha aí, o Berlanda, como já tem toda vantagem do mundo, para administrar, essa situação que eles vivem, que é complicadíssima, em qualquer categoria, com qualquer carro, a pista de Curitiba, encharcada, um fim de semana de chuva, marcando toda essa preparação, para a terceira etapa, da Sprint Race Brasil, você vai de carona com o Marcos Pérez, tentando recuperar o segundo lugar, ele que é o líder, da categoria GP, Marcos Pérez, vem ali, entre dois carros, da categoria Pro, um pouco mais atrás, mais um carro da Pro, que é o do Luca Milani, Gerson Campos, já tem a segunda posição, aí você vê, Jorge Pérez, o Campos, que não é o Gerson, que é o Rafael, e tudo isso você vai ver, e rever no sprintrace.com.br, que é o nosso site, o site da Sprint Race Brasil, a principal categoria, escola do automobilismo brasileiro, a categoria que chegou, e chegou para ficar, no automobilismo brasileiro. Iberlanda, líder da prova, nessa imagem, você observa também, a posição central, que o piloto ocupa, no cockpit do carro, da Sprint Race, o piloto não fica sentado, ali do lado esquerdo, como em todos os outros, carros de turismo, ele senta no meio do carro, isso facilita, também, a distribuição de peso, fica um xodózinho, a distribuição de peso, no carro da Sprint Race Brasil, esses carros que vão desenvolvendo, 260 cavalos de potência, parece até que já está passando, um pouquinho disso, nos motores V6, que empurram, os carros da Sprint Race Brasil, o Luca Milani, já chegando para aquela festa ali, para aquela briga, que vai valendo o segundo lugar, aqui à frente, temos o Berlanda, carro número 17, olha lá, como abriu o Rafael Campos, vem ali pertinho do muro, Marcos Pérez, numa linha mais intermediária, à frente dos dois, o Beto Jorge, o Marcos Pérez, sabe que pode perder, esse terceiro lugar, a qualquer momento, por isso, adota também, uma pilotagem, um pouquinho defensiva, olha como foi lá fora, o Beto Jorge, aí você tem, Claudio Buschmann, e Guido Cota, logo mais atrás, o Carl Machado, olha o que balança, o Vinícius Margiota, quando vai buscar o pedal do meio, ali embaixo da placa dos 50 metros, ao fim da reta dos boxes, uma postura bastante comedida, também, de todos os pilotos, sobretudo, por conta da condição crítica, de aderência, que a pista de Curitiba oferece, para essa terceira etapa, da Sprint Race Brasil, você vai tomando carona, com o Luca Milani, que busca aproximação, ali em relação ao Rafael Campos, lembrando que na próxima etapa, mais uma vez, no autódromo de Curitiba, os pilotos vão cumprir, o traçado inverso, o mesmo traçado, claro, mas em sentido inverso, opa, teve gente rodando lá, foi o Rafael Campos, Rafael Campos, que tinha a quarta posição, veja aí, já não está mais, nesta imagem, vem o Beto Jorge, em segundo, vem o Marcos Pérez, em terceiro, liderando a categoria GP, e vem o Luca Milani, na quarta posição, uma belíssima, prova de recuperação, desse menino, chamado Luca Milani, um dos talentos, da Sprint Race Brasil, como já vem mostrando, desde o ano passado, já deu show, em várias pistas, na disputa pelo título, de 2015, boa já a vantagem do Berlanda, muito boa a vantagem do Berlanda, vem numa situação cômoda, no que diz respeito, a eventualmente, sofrer pressão, do Beto Jorge, Beto Jorge também, conhece tudo mais um pouco, mais uma temporada, de grande adaptação, a Sprint Race Brasil, aí você vê os dois campos, não são parênteses, o Rafael do carro número 13, e o Gerson do carro, número 82, segura essa traseira, do carro Gerson Campos, veio de trazer, o carro do Gerson Campos, ali na frenagem, na redução de marcha, ele trouxe de volta, compensou no contra-exterço, compensou dosando o pé direito ali, Cal Machado número 87, recebendo pressão, do Vinícius Margiotta, e aí o líder da prova, e aí o Eduardo Berlanda, em busca da sexta vitória consecutiva, do carro número 17, na temporada 2016, da Sprint Race Brasil, aí o Luca Milani, na entrada do miolo, ali à frente dele, vai o carro do Marcos Pérez, o Luca tem a terceira posição, da categoria pró, tem posição de pódio, na categoria pró, porque o Marcos Pérez, repito, é piloto da categoria GP, mas ele quer o terceiro lugar geral, por enquanto, para quem sabe, ia atazanar o Beto Jorge, que tem a segunda posição, olha lá o Beto Jorge, deixando para trás, a curva do Pinheirinho, uma curva manhosa demais, também a curva do Pinheirinho, na chuva, então, Marcos Pérez, trazendo a reboque, já, o carro número 77, do Luca Milani, é a briga, que vale o terceiro lugar, na corrida, nesse momento, você vai de carona com ele, com o Luca Milani, deixando para trás, o S de alta, mais uma pequena reta, e frenagem, redução de uma marcha, e o contorno, dessa curva parabólica, à direita, que traz para a extensa reta, dos boxes, do Autódromo Internacional, de Curitiba, é, por enquanto, vamos ter um pouquinho, mais de Autódromo, de Curitiba, pelo menos, até dezembro, o Autódromo, vai permanecer, exatamente isso, Autódromo, veja aí, Beto Jorge, consegue abrir um pouquinho, do Marcos Pérez, que já está mais preocupado, nesse momento, com a pressão, que ele recebe, do Luca Milani, Marcos Pérez, o carro branco e vermelho, veja ali, vai logo à frente, do Luca Milani, que dá carona, para você, nesse momento, que se aproxima de vez, na saída do S, de baixo, olha como cola, e vai fazendo valer, mesmo nessa condição, crítica de aderença, o efeito de vácuo, que no carro, da Sprint Race, chama a atenção, dos pilotos, impressionante, o que proporciona, de vácuo, o carro da Sprint Race Brasil, olha aí o Milani, por dentro, tranquilo, cheio de moral, para subir, a terceira posição, Marcos Pérez, cai para quarto, é ainda o líder, da categoria GB, Luca Milani, assume o terceiro lugar, será que tem tempo, para partir em temporada de caça, o segundo lugar, do Beto Jorge, o Berlanda, já vem, tranquilaço, na liderança da prova, Eduardo Berlanda, carro número 17, veja lá, Beto Jorge, um pouquinho tranquilo também, o Luca Milani, vem no ritmo, alucinante, para cima, do Beto Jorge, para se redimir, da decepção, que ele teve, na primeira prova, da etapa, veja aí, Jorge, Milani, Pérez, eles abrem bastante, já, em relação, ao quinto colocado, quando eles apontam, lá na reta, o líder, Berlanda, já vem cruzando, a linha de chegada, Beto Jorge, tem o carro, número 88, sempre foi o número, dele, no automobilismo, o Luca Milani, tem o carro 77, e o Berlanda, com o carro, número 17, fazendo a volta, mais rápida, da etapa, em 1 minuto, 45 segundos, 614 milésimos, etapa, que vai chegando, ao fim, a sequência, do calendário, vai devolver, os pilotos, e os carros, da Sprint Race Brasil, ao Autódromo Internacional, de Curitiba, repito, com o traçado, sendo, sendo cumprido, no sentido anti-horário, no sentido inverso, aí o Berlanda, vem pelos momentos, finais da corrida, terceira etapa, que vai se aproximando, do fim, e a dupla, Juninho Berlanda, e Eduardo Berlanda, podendo estabelecer, um recorte, de 6 vitórias consecutivas, ô Matheus Marini, vai ser difícil, sair daí Marini, olha o Pérez, como vem para cima, do Milani, para recuperar, o terceiro lugar, passou direto, o Luca Milani, passou direto, o Luca Milani, que tinha, a terceira posição, na prova, veja aí, vai parando, lá na pista auxiliar, que formaria, o anel externo, que alguns pilotos, chamam até de oval, do autódromo de Curitiba, o anel externo, que também recebe, a cada temporada, uma etapa, da Sprint Race Brasil, já fora do carro, é fim de prova, para o Luca Milani, ele vinha, de 7 pódios consecutivos, na Sprint Race Brasil, e de repente, tem uma etapa, em que tudo, deu errado, para ele, para isso aí, vai dando certo, para o Eduardo Berlanda, vai dando mais do que certo, para isso aí, também está dando certo, o Beto Jorge, foi o segundo colocado, na primeira prova, vem mantendo, mais um segundo lugar, nesta segunda prova, na terceira etapa, já ganhando a reta também, o Beto Jorge, com uma vantagem, cômoda, em relação, ao Marcos Eduardo Pérez, está aí, o Marcos Pérez, líder da categoria GP, com o carro número 78, Berlanda, já vem administrando, um ritmo tranquilo, está ali ainda, o carro do Marini, está ali, o carro do Matheus Marini, em uma posição, até de risco, para a indicação, sendo feita, aos pilotos, com a bandeira amarela, você vê aí, o Claudio Buschmann, feliz da vida, com a primeira vitória, na categoria GP, você viu passar também, com o carro verde, número 23, o Guido Cota, e o Safety Car, vem para a pista, a posição do carro do Marini, é crítica ao extremo, está passando aqui, com o carro número 55, o Caê Coelho, e nós vamos aproveitar, para rever a largada, dessa segunda prova, por algumas das câmeras, on board, distribuídas aí, pelo grid, por enquanto, vamos com o Beto Jorge, tinha a segunda posição, no grid, todo mundo acelerando, o Beto Jorge, tentando acompanhar, o ritmo, do pole position, do Eduardo Berlanda, eles vão tomar, a linha interna, da pista, os dois, veja só, o Beto já vai mergulhando, ali por dentro, o Berlanda, defende por dentro também, o Beto abre, para tomar, a primeira no S de baixo, e olha o que acontece, aparece ali, do lado direito, o carro do Marcos Pérez, cheio de oportunismo, para assumir, a segunda posição, na prova, vamos ver isso de novo, agora, da câmera, do Marcos Pérez, a traseira azul, que você vê logo, ali a frente, no meio desse aguaceiro todo, é o carro do Beto Jorge, que estava preocupado, até então, em atacar, a liderança do Berlanda, o Pérez acompanhando ali, tentando ver, o que era possível, e quando o Beto Jorge, abriu para fazer, uma semi tomada, digamos assim, mergulhou, calmo, tranquilo, manobra bem calculada, e eficiente, do Marcos Pérez, para ser o segundo colocado, nesse início de prova, olha como eles, tem que travar o ritmo, na segunda perna, do S de baixo, agora o Luca Milani, veio lá, do fim da fila, quando recebeu, a indicação por rádio, de que havia bandeira verde, que não dá para ver, absolutamente nada, nesse aguaceiro todo, ele partiu para cima, foi comedido, foi estudando, caso a caso ali, já ia se aproximando, dos pilotos, que iam a sua frente, de repente, tinha linha de três, ali o Caê Coelho, ficando para o lado, esquerdo, o Margiota, logo a frente, do Milani, Gerson Campos, fora da pista, você vê ali, voltando, depois de uma leve escapada, no S de baixo, e agora vamos ver, tudo isso, do carro do Caê Coelho, vem ganhando velocidade, pela reta, Caê Coelho, na linha intermediária, da pista, nessa faixa de concreto, que existe, para as provas de arrancada, no Autódromo Internacional, de Curitiba, aí o Caê, só viu spray, à frente dele, de repente, ele dá uma segurada, no ritmo, instante de largada, sempre, um bom momento, para o piloto, pensar, em se manter, na corrida, nisso, foram passando, ali Guido Cota, Vinícius Margiota, e também, o Luca Milani, e o Gerson Campos, voltando ali, veja só, o Caê, como se aproximava, do Gerson Campos, você revendo a largada, tendo a mesma visão, que vários dos pilotos, da Sprint Race Brasil, tiveram, naquele momento, o resgate do carro, do Matheus Marini, já foi feito, vai ficar fora do pódio, nessa prova, o Matheus Marini, foi o terceiro colocado, na primeira prova, da etapa, com todo o trabalho, de resgate feito, tudo indica, que vamos para o reinício, de disputa, tudo indica, que vamos para o reinício, da prova, Beto G vai dando carona, para você, mais uma vez, não vai terminar, em bandeira amarela, não, está valendo, absolutamente, tudo, na pista, de Curitiba, tudo que a regra, permite, bem entendido, daí a bandeira verde, Berlanda, mantendo a liderança, de novo, Beto Giorgi, Marcos Pérez, Rafael Campos, Jefferson Campos, todos eles, pela linha intermediária, o Rafael Campos, agora faz menção, de atacar, o terceiro lugar, do Marcos Pérez, ele vem pelo lado, de fora, o Rafael Campos, com o carro número 13, por fora, ele ataca, o terceiro lugar, do Marcos Pérez, e leva, Rafael Campos, para ser o terceiro, boa manobra, do piloto, que vai estreando, na Sprint Race Brasil, e o Beto Giorgi, muito, muito, muito próximo, do líder, Eduardo Berlanda, disputa franca e aberta, pela vitória, Berlanda, Giorgi, Rafael Campos, o quarto colocado, é o Marcos Pérez, que agora vai ter problemas, porque quem vem logo atrás dele, também é piloto da GP, Marcos Pérez, quarto colocado, é o primeiro da GP, veja aí, com o carro branco e vermelho, e o quinto colocado na geral, é o Gerson Campos, que tem a segunda posição, entre os pilotos, da categoria GP, o Marcos Pérez, mais uma vez, dando carona para você, na aproximação, para a curva do Pinheirinho, aí duas marchas, para baixo, a frenagem forte, os pilotos esparram, lá quase na linha branca, sobretudo, por conta, da aderência, fora do comum, nesse momento da prova, o Berlanda, já começa a abrir, um pouquinho de vantagem, de novo, vem lá em sexto, do Claudio Buschmann, o sétimo, é o Guido Cota, o oitavo colocado, é o Carl Machado, ainda tem aquela, pocinha d'água, ali junto a Zebra, na saída do S de alta, eles evitam, a essa altura, já está todo mundo, mais do que habituado, as condições da pista, uma etapa inteirinha, com chuva, olha como esparramou, o Beto Jorge, já vamos aí, pela contagem regressiva, o Berlanda vai passando, vai recebendo placa, indicando que é a última, volta de prova, enquanto o Gerson Campos, parte para cima, do Marcos Pérez, eles vêm lado a lado, para definir, a liderança, da categoria GP, esse quarto lugar, vale vitória, na categoria GP, tem a preferência, da curva, o Gerson Campos, vejo ali atrás, Gerson Campos, para assumir a quarta posição, para ser o líder, tem troco, Marcos Pérez, aplica o X, antes mesmo da curva, antes mesmo, da primeira tomada, do S de baixa, o Marcos Pérez, tratando de recuperar, a liderança da prova, briga bonita demais, está ali, Claudio Buschmann, um pouquinho mais afastado, desse primeiro pelotão, tem a terceira posição, o Claudio Buschmann, na categoria GP, é um resultado, que vai dando a ele, a liderança do campeonato, Claudio Buschmann, entrando também, definitivamente, na briga pelo título, opa, vai onde Rafael Campos, não era ali não, Rafael Campos, foi parar na caixa de brito, Rafael Campos, enquanto o Marcos Pérez, bate para cima, do Beto Jorge, para tentar, dar o segundo lugar, geral na prova dele, que é o líder da GP, e não pode perder tempo, que o Gerson Campos, vem logo ali atrás dele, cheio de disposição, para assumir essa liderança, para quem sabe, conquistar a vitória, e vai ser assim, o Beto Jorge roda, o Marcos Pérez roda, também, está fora da pista, o Rafael Campos, depois do toque, a rodada dos dois, enquanto o Berlanda, vem acelerando, para mais uma vitória, está aí, o Eduardo Berlanda, para emplacar, a sexta consecutiva, da dupla, que ele forma, com o Juninho Berlanda, já ganhando, a reta de chegada, está a bandeira quadriculada, mais uma vez, pela sexta no ano, Eduardo Berlanda, é o vencedor, na Sprint Race Brasil, vai passar em segundo, o Gerson Campos, fica com a vitória, na categoria GP, a primeira dele, Gerson Campos, o Claudio Buschmann, vem para ser, terceiro colocado, segundo colocado, na GP, bateu Guido Cota, na quarta posição, e é o segundo colocado, na prova, belíssima prova, do Guido Cota, os dez primeiros, para você, Eduardo Berlanda, Gerson Campos, Claudio Buschmann, Guido Cota, Vinícius Margiota, Caê Coelho, Beto Jorge, termina em sétimo ainda, Rafael Campos, é o oitavo, Marcos Pérez, é o nono, e Cal Machado, na décima posição, na classificação, do campeonato, Juninho e Eduardo Berlanda, liderando com cento e cinquenta pontos, Luca Milani, segundo colocado, tem oitenta, já vai sendo ameaçado, pelo Guido Cota, que tem setenta e seis, o Beto Jorge, em quarto, tem sessenta e dois, e o Matheus Marini, é o quinto colocado, tem quarenta e oito pontos, na categoria GP, liderança do campeonato, para Claudio Buschmann, com noventa e sete pontos, apenas três a mais, que o Cal Machado, e o Jorge Martelli, apenas três a mais, que o Caê Coelho, olha como está o campeonato da GP, o Vinícius Margiota, vem com oitenta e seis pontos, o Marcos Pérez, e o Lucas Pérez, com oitenta e dois, aí está para você, o pódio da categoria Pro, Eduardo Berlanda, é o primeiro colocado, o segundo colocado, é o Guido Cota, e o Beto Jorge, ficando em terceiro, entre os pilotos, da categoria Pro. Não, não é imbatível, a gente tem muita sorte, isso sim, aconteceu nessa corrida, o Beto e o pessoal, acabaram brigando muito, no início da corrida, eu tive a oportunidade, de conseguir, fazer volta de classificação, e abrir, então, não é imbatível não, a gente teve sorte nessa, isso é verdade. Primeiro pódio da sprint? Foi, foi o primeiro, e o segundo agora, estou bem contente, foi uma corrida muito boa, os dois irmãos Berlanda, estavam rápidos, e serviu de referência para mim, o fim de semana inteiro, e foi legal andar junto, e subir no pódio, pela primeira vez. Foi o final de semana, onde a gente teve muita dificuldade, nos dois treinos, nossa tomada também não foi boa, é a minha terceira corrida, apenas, e a primeira, numa pista molhada, onde eu tive muita dificuldade, mas acabou que foi bom, consegui um pódio aí, e somei pontos. E aí o pódio da categoria GV, a vitória do Gerson Camus, a segunda posição do Claudio Buschmann, e a terceira posição do Vinícius Maggiota. E aí Gerson, primeira vitória na sprint? Primeira vitória, passou perto na primeira corrida, também com chuva, condição bem difícil para todo mundo, acabei dando o toque, numa disputa de posição, fiquei preso na caixa de brita, e na segunda eu vi bem conservador, para tentar garantir o pódio, e tudo mudou no final, teve um safety car, eu consegui chegar no, o piloto estava na minha frente, e num lance de última volta, na penúltima volta, eu consegui passá-lo, e eu estou muito feliz, a categoria está muito competitiva, de parabéns, os carros na chuva foram excelentes, bem acertados, redondinhos, então é só alegria, domingo sensacional. Aí Vinícius, parabéns, dois pódios no final de semana? Sim, dois pódios, a primeira a gente ganhou, mas aí acabou tomando uma punição, por causa de uma ultrapassagem, e agora fui mais conservador, em um terceiro lugar, justo. E aí, o que você está achando aí, sprint? Ah, legal, uma categoria muito competitiva, né, eu sou da categoria GP, e só tem piloto bom, está complicado para a gente. Tiago, final de semana complicado para os pilotos, a princípio ia fazer a prova no oval, depois circuito misto, acabou complicando um pouquinho, em questão de acerto, mas foi um final de semana bom. Foi muito bom, o saldo foi muito bom, o saldo técnico acho que foi bem legal, apesar de umas surpresas na parte eletrônica, por causa da chuva, que pegou a gente no contrapé, nas corridas, mas foi muito legal, para os pilotos acho que foi um grande desafio, porque começou no oval, a corrida era programada para ser no oval, eles fizeram todos os treinos e classificação, e como já era previsto por regulamento, se chovesse, a corrida seria no misto, foi o que aconteceu, então acho que foi um desafio em dobro para a equipe, para Sprint Race, mas principalmente para os pilotos. Bom, uma avaliação, estamos chegando quase na metade da temporada, como é que está 2016 Sprint Race? Acho que está legal, uma evolução, acho que na ano a gente vem evoluindo, os carros estão cada dia mais refinados, mais resistentes, estão melhores, então, esse é o nosso objetivo, pegar o ano, uma crise complicada para o país inteiro, mas a gente conseguindo suprir isso, com um grid cheio, com novos pilotos, destaque para um piloto novo que chegou, Rafael Campos também, um piloto muito rápido que chegou, já andando entre os cinco primeiros, isso é muito positivo para a categoria, que sabe que vai formar mais um talento, então, acho que a gente está cumprindo bem o nosso papel. Bom, eu queria saber, próxima etapa, circuito inverso aí, no traçado? Está previsto para o circuito inverso, ele entra como a mesma cláusula, do que o circuito oval, ou seja, se a condição meteorológica não for favorável, ele volta para o circuito misto padrão, por questão de segurança, que é o que a gente mais preza. Então, dia agosto, depois da próxima, que vai ser em 19 de junho, depois do dia 14 de agosto, é a corrida dos convidados em Interlagos. Então, vários nomes bacanas, já confirmaram, os principais pilotos do Brasil já estão certos, vão andar, vão nos prestigiar, e vão sentir como é legal, como é prazeroso guiar o carro da Sprint Race. Está certo, então a temporada vai completar a sua primeira metade, no sentido inverso do Autódromo de Curitiba, no mês de junho. E emoções, claro, que vamos acompanhar juntos com você, fã da Sprint Race Brasil, grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri